Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O recolhimento do Fundo de Garantia das Empregadas Domésticas tornou-se obrigatório desde a última quinta-feira, 1º de outubro. Para facilitar, o governo lançou uma cartilha com orientações para os empregadores. Entre as informações da cartilha estão detalhes sobre a implantação do Simples Doméstico, que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive o FGTS.